Vindo ao canal Cosma Games, não ensaiamos, ficou muito bom. Quem é você? Eu sou o Eric. E eu sou o Dimitri, e hoje vamos jogar qual jogo, Eric? Zuerama de novo! De novo? Vamos revisitar o Zuerama? Não, a gente vai jogar o DLC Zuerama 2077, que é Zoando com Cyberpunk 2077. Antes do vídeo, já dá um like aí pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e vambora pro Zuerama. O Eric já começou sem me esperar, mas vamos lá. E esse DLC é de graça pra quem tem o jogo, tá, pessoal? Trolei! O que é isso? Por que ele trolou? Ah, ele tocou a campainha e saiu correndo. Aí tem um portal. Vou aumentar um pouquinho. Ah, é, não dá pra deixar mudo. A gente tinha deixado mudo pra tentar dublar aqui. Você, você é o Zorinho! Não, eu sou o Jô Soares! Pode parar de falar assim. Espera, quem é você? Eu não sei quem é esse cara. É um desconhecido. Não tenho tempo pra explicações. Entra no carro. Ah, não é você que jogou esse jogo? No time to explain? Eu jogo aquele jogo com laser e é muito difícil! Bem-vindo a 2077. Nossa, não acredito que deu certo. A máquina funcionou e consegui trazer o lendário Zorinho comigo. O Zorime não vai acreditar. Mano, os carros estão voando! Que bagulho doido é esse, mano? Você deve estar confuso. Deixe-me apresentar. Sou o Rogerinho. Rogerinho, é do Choque de Cultura. A seu dispor. Sou muito seu fã. Você foi um grande herói do passado. O Eric não entendeu a referência, porque ele não conhece o Rogerinho. Como assim, herói do passado? Que ano estamos? Estamos em 2077, na luta contra os pastéis do Queixola. Ah, será que é do Beixola, né? Ali estão eles. Esses malditos pastéis engordurados. Toma, pega esse lançador de granadas. Você está de brincadeira comigo! Lançador de granadas. Isso é só estilingue de mamona. Ué, ué, ué! Não duvide do poder das granadas de mamonas. Ah, é muito legal. Eu gosto muito. Você que está jogando ou é que eu sei? Eu estou jogando. Para quem não sabe, a gente jogou já o zoeirama inteiro. Tem aqui uma playlist no canal. É, é um muito bom jogo. Muito bom. A gente jogou, fez a série inteira do zoeirama e esse jogo aí a gente ama. Mi, mi, mi. Eu sou... Olha aí, você controla o eixo. Não, Eric, cuidado. Está meio ruim aí você. Mais uma porrada e você morre, hein? Estou avisando. Você morre! Não. O Eric tem essa mania aí. Aquilo era irônico. Era irônico. Uma mania rude e irônica. Cuidado com a Mamona, Eric. Acerta direito. Mamona assassina. Eu ia falar aquilo. Não, Eric! Mas eu esqueci o nome. Cuidado. Está ruim de mira aí. Ah, passou pelo menos. Foi ruim, mas passou. Está ruim, mas está bom. Eu só fui feita na Unity. Provavelmente. Provavelmente não. Provavelmente sim. Olha as luzes, os efeitos de luz que eu colocaram agora. Que não tinha nada na outra. Mano, eu ia assistir o final do campeonato. Você precisa me levar de volta. Só vou te apresentar um grande amigo. Só um instantinho. E eu te levo de volta pra casa. Eita. Rogerinho, o clube Fatherwin agora pertence a Queixola. Eu não sei a referência do Fatherwin. É melhor você pagar sua dívida a ele. Eles dominaram o nosso amado clube. Vai lá, zoinho. Pisa na cabeça deles como nos velhos tempos. Depois o Eric não deixou ler. Pisa na cabeça deles. Ah, tá. Converta com aquele carinha, Eric. Converta com o carinha aqui. Não? Volta aqui que deve ter segredo. Que deve ter as cartas. Tutorial. Ah, não. Então vai em frente. Vai com o E. Rue, Rue. Rue, Rue, Rue. Se você apertar em quadrado, você pode Rue, Rue, Rue. Rue, Rue, Rue. Vai lá, Rue. O Eric é um menino Rue, Rue, Rue. Uh. O que é aquele ratinho? A Ratatouille? Eu não sei essa referência do rato. DG Rasta. DG Rasta. DJ Rasta. Pega o dinheiro. Toma de dinheiro, Eric. Ei, Eric. Eita, moleque ruim. Tá na tua frente? Acho que ele tá ruim porque tamo na frente dele o microfone. Melhorou? Você é barra pesada. Você precisa pular duas vezes na cabeça dele. Eita. Ah, esse é barra pesada. Eita. Primeiro saiu o chapéu, você viu? Zorime. Zorime. Rogerinho, seu sortudo. Então a máquina funcionou. Zorime. Zorime. Ah, deve ser isso. Tá vendo, Zorime? Falei que iria funcionar. Agora me deve a grana da aposta. Eu não sei quem é esse daí. Como assim? Me explica que máquina e aposta são essas que você me envolveu, mano. Pode ficar. Mas essa é a voz do Zorime. Eu aceitei uma corrida de um cara estranho que parecia um cientista maluco e ele esqueceu no banco de trás uma espécie de máquina do tempo. Get it? Não. Back to the future. Então eu falei para o Zorime que se eu conseguisse fazer a máquina do tempo funcionar, eu iria trazer o Zorime pra nos ajudar a derrotar o Keixola. Ele duvidou e eu apostei sem conto que conseguiria. Agora você está aqui. Não é incrível? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Já te ajudei a tirar os pastéis do seu clube. Agora quero voltar para casa. Vai começar a final do campeonato e eu não quero perder. Não, Eric. É automático? Vocês deveriam aprender a estacionar num lugar correto. Zorime. Eita, rebocaram o nosso carro, Eric. E agora, como eu vou voltar para casa? Calma. Eu tenho uma ideia. Vou montar uma moto e vamos recuperar o táxi com a máquina do tempo. Chega aqui na oficina. Vou te mostrar o plano. Eric, sabe por que está... Espera aí. Vamos dar uma pausa só no jogo rapidinho. O pessoal aqui não está vendo o jogo. Deixa eu explicar o que está acontecendo, Eric. O som talvez estivesse zoado, porque estava o som do Undertale no background aqui. Vai lá. Agora é pronto. Pule mais longe quando estiver correndo. Referência é Metal Gear, Eric. Eu sei aquilo. Metal Gear. Por que ele faz o tutorial depois que você... Eu não entendi também, Eric. Você tem que correr e aí você pula mais longe. Frente, mais X, mais A. Ah, lembra que tem um botão de correr? É. Esqueceu. Faz tempo que a gente jogou. Tem que pular bem na ponta. Boa razão é o quê? Não, mais na ponta. Aí, foi bem... É... Use essa... É como um dash, só que mais BR. Ah, tá. Você tem que dar lá... Ó, porque você não vai para correr, tá vendo? Use essa roda no ar, pule para frente e solte essa roda no ar. A mais Y. Você tem que correr... Tá, você tem que fazer tudo aí. Não. Você corre... Você corre, pula e dá o dash. Epa, quase. Foi isso, é isso. Foi quase. Não, mais na ponta. Ô, moleque. Agora empurra a caixa com X. Direcionar uma X. A zoeirama é muito legal. A gente ama a zoeirama, né? Opa, é a vuvuzela. É a magia, né? Que ele faz o... Ah, LB mata os inimigos. Usa o LB. Aí. Fora da tela. Parabéns, Eric. Parabéns pra você. Vai lá. He's gonna take you back to the past. Use o especial, chame o especial com a ajuda do botão LT. LT, LT. Não tem mais especial? É, Eric. Era pra você ter usado LT, né? Cabeção. Sério, Eric? Sério mesmo? Parabéns. Parabéns. Posso jogar um pouco? Não, não, não. Eu sei. Eu sei votar. Eu sou brasileiro. Você vê, o Eric é brasileiro. Ele não desiste nunca. Hã? Eu acho que o Eric falou a piada em outro sentido, mas aí funcionou como uma piada melhor ainda, Eric. Você falou brasileiro em que sentido que faz piada? Que é a referência. Não. Deixa eu explicar por quê. A gente tem um chavão que fala, sou brasileiro e não desisto nunca. Que não faz sentido. Eu acho que faz sentido. Empurra lá. He's gonna take you back to the past. Usa a vovuzela embaixo, em vez de pular, tá? Aí. Olha, que legal. Eita. Foi diferente. Especial. Mas não era cool? Foi cool. Usa o especial de novo. Ui! Ué, ele dá pra usar infinito? Especial? É fácil, sim? Aí fica fácil, né? Aquilo é a Gleidas. É a Gleidas? Sério? Passou. Isso não é. Pode ser. Tutorial 2077. Troféu. Estou construindo uma moto para irmos resgatar o táxi. Preciso que encontre umas peças pra mim. Bata o gatós e traga o botijão que ele me deve. Pra beber uma festa. O que que é isso aí? Não, peraí. O gatô, Zéric. Tem novas novas fases. No gato, Zéric. Gatos. No telinha. No telinha. Estou construindo uma. Peraí, converte com aquele... Do que você tá falando? Com esse carinha aí, ó. Só tem 18. Não dá pra comprar nada. Não temos dinheiro nenhum. Não temos dinheiro nenhum. É a vida. Invulnerável. Eu quero, eu quero... Tem dinheiro nenhum aí? Eu quero que dá pra correr pra sempre. Corre berdo. Ah, é verdade, tem. Mas eu acho que... Você vê que ele zera. E apesar de usar o nosso save, ele é como se fosse um jogo novo. O que? Você não tem dinheiro, Elick. Você tem 18 dinheiros. Não adianta. Não compra nada. Peraí, qual fase que é? No telinha. No telinha. Eu sou no telinha. Vai lá no telinha. Tem muita fase nova, isso deve ser. Bongo Cat. Ai. Ai, que lindo. Tem música específica? Vamos ver. É o Bongo Cat. É o Bongo Cat. Ai, eu faço o piso com a cenoura aqui, ele morre. Esse é o meu, né? Olha lá. Olha o Bayaku. Ah, esse é o Bayaku? É. Como que é esse meme? Explica. É o meme. Ele come a cenoura e morre, o Bayaku? É desenho? Não, não. É porque alguém mata ele. Tadinho. De verdade. Você sabe que o Bayaku é venenoso, né? Você tem que subir primeiro lá. Tipo, no Japão, eles fazem, tipo... Eles comem o Japão. Ó. O Japão. No Japão, eles comem. Eu já comi o Bayaku. E a mim? E não morri. Ah, o quê? É porque eu não morri? Eu só tô zoando. Aê. Espera lá, porque aí você sobe. Aê. Mata o carinha. Mata o carinha. Não. Aê. Agora, telefone. Não. Dá uma musiquinha. Tantã, 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 tantã. Ele parou sozinho. Meu Deus. É, Eric, isso é novo. Que lindo. Por que ele para de correr quando eu uso esse botão? Não sei. Vai falar com o desenvolvedor. Não comigo. Eu não sei. Eu acho que o gameplay desse jogo é bom. Pega o dinheiro, né? Você precisa de dinheiro. O gameplay não é bom. O desenvolvedor é bom, sim. Não, o gameplay é ruim. O gameplay seu? O cara são geniais. Não, o gameplay eu acho bom, sim, Eric. Eu acho bom. O cara são geniais. Os caras são geniais. Ó, deixa eu falar aqui. Para quem não sabe, a gente também... Tem duas pessoas que sabem. Agora. Tá, deixa eu falar para o pessoal. A gente também transmite esse gameplay via... Pera, como é que dá o dash? Twitch.tv.com.br Não, Eric, vai dar problema. Ele não dá. O Eric não entendeu. Porque se falar esse nome no coisa, dá problema. No YouTube. A gente pode falar em YouTube. Então, para quem não sabe, procura lá. Para quem não sabe, entra no roxinho. Procura Cosma Games lá. As nossas gameplays agora são transmitidas ao vivo por lá. Antes de vir para cá. Vamos ver se isso melhora um pouco o canal. Porque está difícil, pessoal. Bom. Calma. Deixa eu baixar um pouco essa música, que está muito alto. He's gonna take you back to the past. Eu acho que já atendeu, né? Eu não tenho certeza se depois que ele morrer... Ele vale... 7-7. Esse 7-7 deve ser alguma referência, que eu não lembro. Ah, não tem mesmo, Eric. Eu falei mal do Eric. Eu falei mal do Eric. E eu fiz a mesma... Eu te falei! Perdão. Deixa eu tentar beijo aqui. Perdão. Ok. Ó. Depois que atende o telefone, já vale como atender. Eu não preciso atender de novo, tá? Eu quero fazer um jogo tipo esse aqui. Eu adoro esse jogo. Esse jogo é o mais lindo do mundo. Só não morre. Por obsequio. Só que pegar o 7-7 vale a pena, hein? É muito dinheiro, Lensinho. Sim, eu não sou. Besouro e o suco. Olha lá, uma vida cada um. Sufiro. Besouro e o suco, besouro e o suco, besouro e o suco. Tá difícil aqui, hein, pessoal? A melhor game engine é o Unity. É, sim. Também acho. Eu acho que é porque tem mais recursos, né? Sim. Tipo, o Unity dá pra fazer jogo 2D e 3D. Não, mas o Unreal também dá. Eu tô dizendo mais recursos online. Pra você encontrar. Você encontra mais tutoriais. Acho que fica mais fácil. O pessoal quer desenvolver? Tem mais tutoriais disponíveis. Eu também gosto de fazer text adventures no HTML, porque é bem fácil. Você coloca... Isso é o jeito mais simples de fazer. Você coloca um texto, coloca dois links pra outras páginas, que tem um texto e mais dois links ou imagens ou qualquer coisa que você quer fazer e é bem simples. Entendi. Quem chegar na gente aqui no Zoirama pela primeira vez, você vai começar a explicar de HTML e a pessoa desiste ali. Que eu conheço. Preconceito. Ai, Eric, a gente tava morrendo num negócio besta. Agora chegou uma parte muito difícil. Não, não. Você tá maluco? Você quer que eu morro? Stonks. O checkpoint. Stonks. O Stonks. O checkpoint era pra ser antes, né? Não era pra ser depois. Né? Não foi muito justo colocar o checkpoint. Olha esse carinha. Esse cortador de grama tá diferente. Não sei que referência é esse. Não sei, pessoal. Comenta quem souber. Será que tem coisa escondida aqui, Eric? Não. Tem cara de ter. Que escondido. Que corno. Peraí. Ah, mas será que tá muito difícil esse jogo, pessoal? Usa caixa. Ah, que medo. Eu tô ficando... Que pode. É só eu, minha vida? A próxima vida é você. Calma. Aí eu vou te matar. Não me mata, não. Não, que não me mata. Te matar na vida real. Não, Eric, que é isso? Falando besteira, né, Eric? Fala aí que você tá brincando. Eu tô fazendo uma zoeira. Então, mas as pessoas... Brincadeira. Fica meio politicamente incorreto essa brincadeira. Memefone. Memefone. Eu não sei o que é esse. Eu não vou cair aqui. Não vou. Me desculpe. Não cairei aqui. Uh, finalmente o checkpoint, hein? Uh, Eric, quem é esse meme? O Rogerinho me enviou aqui pra pegar o botijão de gás. Aquele caloteiro me falou que você viria. Aqui está o botijão. Aproveitando que você está aqui, você precisa jogar o lixo na rua pra mim. Oxi, que folgado. Oxi, que folgado. Trollar. Calma. Minigame trollar. Gato folgado. Vou jogar o lixo pela varanda só de zoeira. Rue, rue. Vou deixar o Eric aqui só porque eu sou uma pessoa legal. Se você perder... Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Sucesso. Olha aí, jogou o lixo nos outros. Que animal. Saiu o vão. Eita. Eu não sei... Ah! Bom. Bom, Eric, que bom. Gostei muito. Esse aí não tem nome, esse meme, né? Provavelmente tem. Bom, a gente vai voltar com o zoeirama num próximo gameplay, né? Espero que vocês tenham gostado do zoeirama. E a gente vai continuar. O zoeirama DLC, exatamente. Num próximo gameplay. Deixa eu ver. Só vamos ver que a fase abre aqui. Olha que interessante. Ele vai abrir fase aqui e vai abrir fase... Ah, lá embaixo. Aqui. Não, é, embaixo também. Mas no próximo vídeo a gente vai ver. Eu consigo ver que tem um papo aqui embaixo. Ah, será que... Ah, tá. Porque depois ele vai... Entendi. Ele vai juntar, né? Provavelmente. E provavelmente essa fase é de carrinho, ó. Algum gameplay diferente, porque tem uns carrinhos aqui embaixo, tá vendo? Carros voadores. Lembra, se gostaram do vídeo, lembra de dar um like pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clique no sininho de notificações pra receber muitas notificações. E faz o que também? Mais uma coisa importante. Inscreve, compartilha. Compartilha com a galera. É isso aí. Valeu, meus queridos. E até a próxima. Tchau.